Você tem que dar, tem que dar, que prometeu meu bem Mande o meu anel que te volta, eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu diz e o amor não tem fim Eu lhe mando outra, explicando tintim por tintim Bom dia, bom dia sexta-feira, seja bem-vindo Esse é o Tintim por Tintim aqui pela TV Claré E a gente já começa com essa imagem linda da nossa receita de hoje, né? Isso, bom dia, Fole Bom dia pessoal em casa Com um bolo de broa de milho, minha gente Isso aí, um bolo super fácil de fazer E uma receitinha aí, continuando com as festas, as receitas de festas juninas E pro pessoal fazer no final de semana aí, pra agradar a família e os amigos Quem gosta de milho, tá, ó, deu sorte essa semana, hein? Só receitinha gostosa de milho, hein? Verdade, verdade Semana que vem a gente vai fazer uma bem bolada aí Continua semana junina aí É, mais umas coisinhas juninas Ai, comida junina é bom, né? É bom demais, né? Mas a broa de milho é um que a gente pode fazer de conta que não é junina e fazer ao longo do ano Exatamente, isso aí, pra tomar com um cafezinho à tarde, duvido quem não goste o ano inteiro Não vou nem falar nada, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Fazer uma torrada de bolo, nossa, uma delícia Você cimentou, Celso? Ah, é verdade, ó, o Celso tá dando a dica aí, ó, de fazer uma torrada Depois você tá comendo Se durar, né? É, se durar e ficar sequinha Nossa, fica sensacional Nas casas das pessoas que comem pouco, não é o caso da minha Nem da minha Nem da minha Aí você faz a broa de milho e ela dura Lá pro terceiro dia ela já começa a ficar sequinha, né? É, aí você corta, torre, passa a manteiguinha Ah, corta, torre na frigideira? Não, pode ser na torradeira mesmo Ou no forno, é, ou na torradeira ou no forno Quem não tem a torradeira Vai nessa Ai, ai, a delícia Tem que fazer umas três, assim, pra sobrar, né, gente? Isso Brincadeira, não é que a gente come tanto, não É que é bom mesmo, né? E a gente divide com todo mundo Fácil, Elê? Superfácil Aqui, ó Liquidificador Rapidinho É assim que a gente gosta Então a gente vai comer a broa, ó, que já Que tá quase fria, porque foi feita agora de manhã Foi feita agora Ela tá quentinha E uma bem quentinha Né, que passa a manteiga Aí vamos providenciar um cafezinho aí Com a nossa Iris Iris, um cafezinho aqui pra gente Não vai prestar isso aqui Bom, além da nossa comida gostosa Que a gente vai encerrar a semana aí De milho especial de festa junina Tem muito bate-papo Hoje é sexta-feira A gente vai falar Da economia solidária Você conhece esse tema? Já ouviu falar? Você gosta aí de fazer as coisas em casa Tem uma mão boa Assim como o Celso e o Alê Gosta de cozinhar Faz artesanato Mas não sabe como vender Não sabe o que fazer Não sabe colocar preço, né, Al? É verdade Economia solidária tá aí pra ajudar Sim, sim Exatamente É isso Falar bastante sobre isso hoje É isso que a gente vai explicar pra você Tudo tim-tim por tim-tim O que é economia solidária Como é que ajuda os artesãos Os empreendedores micro, né Microempreendedores, né Os empreendedores individuais, tá bom? Temos toda essa estrutura aqui em Rio Claro Se você conhece Vamos ajudar a divulgar Se você não conhece Olha aí que ótima oportunidade E tá aqui hoje Marlene estreando com a gente Bom dia Bom dia Seja bem-vinda Obrigada Marlene faz A gente nunca teve nenhum artesã aqui Fazendo bio-joias Minha gente Eu tô aqui Não preciso nem dizer que eu tô babando, né Eu e a Leia já falamos assim Olha, olha Olha que lindo E a Marlene vai ensinar A gente vai fazer hoje Este colar Que é semente de açaí Açaí Com Cascalho de coco E o disco de coco Com coco, gente Eu acho fácil essas coisas Ah, eu quero fazer Ah, eu quero fazer pra mim Que eu gosto muito Quero fazer pra mim Eu consigo achar essas pecinhas? Aqui em Rio Claro é meio difícil Mas consegue sim A pessoa quando tem vontade Ela consegue Inclusive ela pode até Trabalhar com algumas sementes Aqui de Rio Claro e região Olha só Trabalho bastante com sementes De Rio Claro e região A gente vai aprender a fazer Depois a Marlene vai falar pra você Onde encontra as sementes Tá bom? Se você é exploradora Gosta aí de dar uma passeada Né? Na vegetação Aí no meio ambiente Dá pra aí começar a olhar Pro chão agora, né? Porque a gente só olha Pra frente, pra cima Vamos começar a olhar Pro chão Pra ver se tem semente Minha gente Não é? Depois que você começa A fazer a biojoia Você começa a dar valor Na natureza Olhar pra cima Ver sol Ver verde E achar as peças Olhar sem Sem estar com o smartphone Não Ela começa a prestar atenção No redor, né gente? Tem tanta coisa bonita Depois eu vou mostrar pra vocês Eu tô encantada aqui Com a variedade Com a beleza das sementes Porque aí A Marlene falou assim Eu não sou uma pessoa Muito chegada no açaí Não sei nem porquê Acho que nunca experimentei direito Eu não sei Nem sei explicar porquê Aí ela me falou Que a semente de açaí Falei, tá Essa semente aqui É antes de tirar a polpinha Ou é depois? A pessoa nem conhece Depois que tirou a polpa Fica essa sementinha linda, né? Isso Linda, linda, linda E olha que legal O açaí fica roxo Bem forte Da cor lá Dos nossos enfeites da cozinha E a semente é vermelha, minha gente Olha que linda Ela é tingida Ela não é vermelha Ela é tingida Você tingiu? Foi tingida Ah, olha aí A natural dela é mais clara Mais clarinha E nós temos aqui na nossa floresta A jussara Que a gente tá querendo Substituir pelo açaí Ah, olha que semente legal Essa aqui E aí, por exemplo Eu gosto Vou trabalhar com bianjura Mas quero fazer algo colorido Como essa aqui, olha Né? Porque mulherada Vocês sabem, né gente? A gente gosta de cor, né? Eu consigo chegar Nessas cores? Tingir? Tingir Essa, por exemplo Eu posso transformar Em outras cores Essa, geralmente A gente vai usar ela Mais no natural dela Mas, porque tem o açaí Ele é bem mais claro E você pode estar tingindo Pra você chegar Nos tons que você quer Então quando tem uma semente Mais escurinha assim Eu consigo escurecer mais, né? Um tom, às vezes, de verde Né? Uma cor É, mas o natural Seria mais bonito o natural Que nem essas A gente só trabalha mais no natural Essa natural Essa aqui no natural Porque ela gerou Já são umas cores lindas Depois eu vou mostrar Pra vocês Semente por semente Deixa eu segurar aqui quietinha Senão eu vou puxar A orelha lá na produção Tá vendo? Vou mostrar O que é de cada plantinha O que é cada semente Tá? Uma mais linda que a outra Eu amei Não preciso nem dizer, né? Fácil de fazer? Facílimo Facílimo de fazer Muito fácil Eu volto daqui a pouco, tá bom? Até pra mostrar pra você A variedade Ah, deixa eu parar aqui Hoje é sexta-feira Dia de Sorteio Né, gente? Ó Presente da Roberta Da artesã Que fez aqui no programa Essa bolsa linda Linda, linda, linda A capanguinha aqui Ela fica aqui embaixo Depois eu visto ela Ou a Leca Nossa Modelo Pra você ver como ela fica linda Tá bom? Então essa bolsa Que é o sorteio de hoje E aí a pessoa que levar a bolsa Vai ganhar aqui O nosso Porta Alfineteiro Aqui, nosso alfineteiro De brinde junto Tá bom? Que aí você já fica com a costura E como vai fazer a costura também Tá? Mas antes de tudo isso Ah, lógico, né? Se você não curtiu a foto ainda no Instagram Corre lá Arroba Tintim Por Tintim TV Não tem Instagram Não tem problema Liga aqui 21117013 Deixa seu nome lá com a Ingrid Tá bom? Auro Muito obrigada por você ter vindo aqui Com a gente Bom dia Bom dia Bom dia Um prazer enorme Estar participando desse programa Em meio a tantas pessoas talentosas Pois é Aqui nós temos uma variedade de talentos Exatamente E tudo com muita criatividade, né? Com certeza Com certeza O Auro é professor doutor da Unesp, né Auro? Sim E aí vamos falar de economia solidária hoje Eu tenho uma informação que Paul Singer, né? Um dos mais renomados autores e militantes aí do campo da economia solidária Tornando referência, é isso mesmo? É, exatamente O professor Paul Singer aqui no Brasil Não só no Brasil, mas também em nível internacional Hoje ele é um dos principais nomes da economia solidária, né? Então ele sempre foi um professor muito militante, né? E a economia solidária aqui no Brasil Teve assim um grande avanço Também a partir do momento Que ele passou a ser o secretário nacional da economia solidária Então com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária Que acontece no Brasil em 2013 O professor Paul Singer foi o secretário E a partir de então Não que a economia solidária no Brasil já não existisse Mas não estava organizada Mas não estava tão assim sistematizada, organizada Então o grande avanço mesmo aconteceu Com a criação dessa secretaria Cujo o professor Paul Singer foi o secretário Quando a gente fala de economia solidária Estou pensando no pessoal lá de casa Que está lidando com as suas coisas Está fazendo lá Nunca nem pensou em economia solidária O que é? O que é economia solidária, Auro? Essa é uma pergunta importantíssima Que permite esclarecer O que é economia solidária Também chamada de economia social Em outros países A economia solidária na verdade Ela é bastante antiga Ela não é algo recente A economia solidária de certa forma Ela já existe até antes da primeira revolução industrial Em que pessoas se organizavam Sob a forma de cooperativas Associações Para produzirem juntas E compartilharem De maneira colaborativa Buscando, vamos dizer, a autogestão Dentro de um sistema que é diferente Do modo de produção capitalista Então a economia solidária Possui alguns princípios Como a autogestão A colaboração A cooperação Dentre outros princípios Que a distingue Do modo de produção capitalista Então eu vejo assim Que a economia solidária A grande riqueza na verdade Da economia solidária Não está no capital Não está no dinheiro Não está no mercado Mas no ser humano Por isso que a economia solidária Ela é uma economia Por assim dizer Antropocêntrica Biocêntrica Porque ela tem o homem Como o centro E não o capital Com seus talentos Com seus talentos Exatamente E como o ser humano É talentoso e capaz Cada um na sua área Tem gente que é talentosa Para fazer artesanato Tem gente que é talentosa Para a cozinha Tem gente que é talentosa Para falar com os outros Tem gente que é talentosa Para a aula Não é? Tem gente que é talentosa Para ficar atrás das câmeras E fazer as imagens Que vocês veem Mas não sabem Que as pessoas estão ali Então o ser humano Acho que é Uma criação perfeita Nós somos perfeitos Dentro da individualidade De cada um E com as suas capacidades Com certeza E é isso que o nosso mercado Hoje deixa de lado Porque quando a gente Pensa no capitalismo Nesse mercado de consumo A gente quer o que? O consumo imediato A gente vai lá no mercado Pega o cartão de crédito Compra o que eu quero Na embalagem Não sei nem quem fez Nem de onde veio O que foi usado Naquele processo Se tem produto químico Ali não tem Não sei de nada Vou lá consumo Descarta a embalagem Se Deus quiser De forma correta Às vezes nem isso E pronto A economia solidária Ela tem Dentro dos seus princípios A questão da produção E na verdade Toda a sua cadeia produtiva Ela é socialmente justa E ambientalmente Correta Então esse é um aspecto Interessante Que vem justamente Na contramão De tudo que a gente tem hoje Aqui no Comensão Nesse consumo Imediato E sem consciência E também No sentido Da importância Da economia solidária Para o desenvolvimento Territorial Ou para o desenvolvimento Local Porque na verdade Acaba sendo também Uma forma De geração de emprego E de geração de renda Principalmente Nesse momento Que nós estamos Passando Também na economia Por crises Do próprio sistema Econômico Gerando aí Desemprego Em massa Então A economia solidária Ela é ao mesmo tempo Um movimento Social Mas também Uma estratégia De sobrevivência Em meio às crises Econômicas Que não só o Brasil Mas outros países Também acabam Enfrentando Aí nós estamos Falando daquelas Pessoas que estão Lá em casa Que fazem O seu bolinho gelado Para vender A sua broa de milho E vai vender Para os amigos Que faz a sua torta E vende ali Para os conhecidos A coisa começa a crescer Nós estamos falando Nessas iniciativas individuais Que vão buscar Depois Apoio Dessas Dessas organizações Desses pontos Para conseguir melhorar Também Então Aí tem um aspecto Que é bastante Importante Salientar Que Existem Micro Pequenas Empresas Que Funcionam Não conforme Os princípios Da economia solidária Então Na verdade A economia solidária Ela é ao mesmo tempo Um movimento Que possui Alguns princípios Que eu gostaria De destacar Como por exemplo A autogestão A colaboração A cooperação Que muitas vezes Nem todas as pessoas Querem trabalhar Dessa forma Então a partir do momento Que a pessoa fala Eu quero me juntar A outras pessoas Porque eu acredito Numa economia Mais colaborativa Sobre a forma De cooperação De autogestão Em que as pessoas Têm o controle Dos meios de produção Que não visa Somente lucros Então Na verdade Essas pessoas Aí sim Podem Se juntar A economia solidária Ela não é Uma economia Que visa Valorizar apenas O trabalho individual Não Ela visa Na verdade A constituição De cooperativas E de associações De forma que as pessoas Possam trabalhar Em toda a cadeia produtiva Desde a produção Até a colocação Daquilo que elas fabricam Nem produzem No mercado Que também é solidário Então existe Toda uma rede Hoje Que é solidária Desde a Compra das matérias-primas Que compram De outros empreendimentos Econômicos solidários Até a produção Que é solidária Em que Por exemplo O artesão Tem o controle Dos meios de produção Das ferramentas Dos instrumentos de trabalho Até o mercado Que é solidário Porque hoje Quando você vai ao mercado No momento de você Escolher os produtos Você pode escolher Um produto Que você não sabe Nem de onde veio Exatamente Muitas vezes De um país Que você nem conhece Ou você pode Comprar um produto Que é fabricado Na minha própria cidade Na sua própria cidade Localmente Quando você Acaba comprando um produto Que é fabricado localmente Você também está Apoiando A economia solidária Valorizando Os produtos da terra Nós temos aqui A Marlene Dando também um exemplo Da biojoias da terra Então são produtos Fabricados localmente Com justiça social Sabendo que aquele produto Foi fabricado Sem a exploração Do meio ambiente Do trabalhador E do meio ambiente Por isso hoje Também se trabalha muito Com a questão Da certificação Desses produtos Provenientes Da economia solidária Então E nós estamos Trabalhando nisso Para a gente não ter casos Como a gente viu Recentemente Na mídia nacional De pessoas Não aconteceu em Rio Claro Mas só estou citando Um exemplo De pessoas que falam Ah meus produtos São orgânicos E aí quando foi Investigar Ele comprava tudo Lá no Ceasa Que não tem problema nenhum Comprar no Ceasa Só não pode vender Uma coisa orgânica Que não é Exatamente A gente tem que saber E aí com as certificações A gente consegue Essa garantia Exatamente Tem um movimento Na culinária Desculpa Na gastronomia Que é o slow food E é uma vertente Está muito forte Agora eles estão Resgatando métodos Até tradicionais Que estavam desaparecendo Até produtos O pessoal começou A parar de Procurar o cultivo Porque não vendia Eles estão resgatando Os chefes utilizando Existem casos aí Que uma comunidade inteira Foi resgatada Do fundo do poço Estava todo mundo na miséria Com questão de Grãos de arroz Que não se Plantava mais Não consumia E começaram a usar Hoje todo o Vale do Paraíba Cultiva de novo Novamente Métodos de Fabricação Até uma marmelada Que estava sumindo Fazia uma família Há 200 anos Fazia Eles resgataram Hoje é vendida Muito Tudo dentro Dessa Exatamente Hoje nós temos Por exemplo Na própria agricultura familiar Exemplos De produtores Que se unem Para produzirem Conjuntamente E conseguir Aqui nós temos Em Rio Claro O caso da Cooper Viva Que é o exemplo pioneiro Da economia solidária Do município de Rio Claro Do município de Rio Claro A própria Coméia Azul Dentre outros empreendimentos Econômicos solidários Que são pessoas Então que se unem E passam a fabricarem Juntas E ganham maior força Do que trabalhar individualmente Bom gente Esse é o nosso papo Hoje Sexta-feira Vamos falar de economia solidária De consumo consciente De como as pessoas Podem fazer parte Dessa vertente De pensar Não é só de produzir Não é de pensar De consumir Quando a gente Começa Começa por uma vertente Mas depois ela vai se contaminando Vai ampliando E a pessoa acaba sendo solidária No integral Não é só Na hora de consumir não Nós vamos começar A nossa broa delícia Aqui nosso bolo Gostoso Hoje Para sexta-feira E também aprender A fazer bio-joias Com a Marlene Tá bom? Tudo isso depois do intervalo Você fica ligadinho com a gente Participa do sorteio Manda sua mensagem Para a gente Nosso WhatsApp É o 994644958 Tintim faz o intervalo Volta já Tintim por Tintim De volta Voltamos com essa imagem linda Broa Bolo Broa de milho Isso mesmo Coisa boa Vamos começar a ler? Vamos lá Vamos sim Anotem os ingredientes Os ingredientes Bolo broa de milho Ingredientes Cinco espigas de milho Quatro ovos Duas xícaras de açúcar Duzentos ml de óleo Cem gramas de queijo parmesão ralado Uma colher de chá de fermento Manteiga E fubá para untar Muito bem Anotados os ingredientes Celso Dá um jeito Dá um jeito aí No nosso liquidificador Opa Ligou Ligou Prontinho Está funcionando Liga ele Pronto Foi? Pronto Aê Pô Olha Eu vou aproveitar Que a gente está aqui falando Solidariedade E a rede Rio Clarence De combate ao câncer Acabei de receber um recadinho aqui Eles estão necessitando De roupas e calçados usados Porque eles têm um bazar permanente lá E com a venda desses produtos Eles compram Eles revertem na compra das medicações necessárias Para o pessoal que é atendido na rede Então o nosso querido Fernando Brunini Mandou essa mensagem agora Está aí O pessoal que quiser colaborar Lá na rede A rede de combate ao câncer Fica na rua 1 Entre as avenidas 13 e 15 Então quem quer fazer um apoio aí Ajudar lá na rede Seja solidário Seja solidário você também Viu? Faz aquela busca no seu guarda-roupa Que eu tenho certeza Que o valor tem Desapega Desapega De coisa que você não usa mais Não usa mais Eu tenho uma boa técnica Para saber se eu uso ou não a roupa Está um ano parada Você fala Nossa Nunca mais usei essa peça aqui Vai ser difícil usar Não vai usar mais É verdade Só se é uma coisa que você tem um carinho Ah essa aqui foi minha mãe que fez Alguma coisa assim Aí você guarda Mas se não gente Passa para frente Faz essa energia Né? Fluir Exatamente Vivera espaço Fica mais arejado Guarda-roupa fica mais Né? Vai passando para frente E ajuda tantas pessoas aí Né? Mas ó Roupa boa É Em bom estado Porque eles revendem E vai mandar roupa amarela Furada Fedida Por favor Hein gente? Aquela lá que não dá para usar Não adianta Né? Roupa boa Boa Bonita E limpinha Isso mesmo Isso mesmo Vamos lá? Vamos lá Vou colocar aqui os quatro ovos Inteiros Inteiros Essa receita aqui é da nossa quase charada Nossa Marlene Né? A Marlene já me emprestou aqui um colar Que eu fiquei apaixonada Né? Que coisa linda Semente linda Né? Linda essa semente Né? Ela falou mas eu já esqueci Jarina 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 A semente que vem lá da Amazonas Né? Olha que bacana gente E essa receitinha aqui da Broa É da nossa querida Merlene Merlene Vem com as receitinhas Tudo charade Marlene Merlene Merlene Como é que vai fazer o tic-tac Eu vou ficar confuso aqui Ó vou colocar aqui o açúcar Começa sempre com líquido Né? Ali embaixo Vamos começar com os líquidos Às vezes a gente fala umas coisas aqui tão óbvias Né? Óbvio pra gente Pra gente Mas pra quem tá dando os primeiros passos Né? A gente precisa dar essas dicas que a gente às vezes recebeu da mãe, da avó E às vezes a pessoa não Coloca primeiro os líquidos Isso Porque às vezes a pessoa não teve essa oportunidade De ter alguém que né? Exatamente Explicasse no começo aí Então aqui a gente faz tintim por tintim Exato Então ó O parmesão Esse você ralou aí? Já já gostou É raladinho na hora esse aqui viu? Tá bem que você não ralou na minha frente Porque senão eu já ia pegar um pedacinho Eu já vou dar uma batidinha aqui Pra gente acrescentar Os nossos milhos aqui Que eu já ralei Esse é que a gente comprou a espiga A espiga de milho São cinco espigas de milho Tá? E cortou Cortei sem cozinhar Crua mesmo Tá bom? Então vamos lá dar uma batidinha Solta a música aí Falou Amigos Fim E aí, ó, já ficou um creminho aqui, tá vendo, ó? Já ficou lisinho. E agora eu vou acrescentar. Será que vai caber tudo aí, Alessandra? Será que vai caber? Vamos ver se vai explodir aqui. Cuidado aí, hein, Polly. Você tá com essa camisa linda aí, ó. Pois é, pois é, não pode sujar. Não pode sujar. E o forno já tá aceso, né? Já. Sempre quando vai fazer, qualquer receita que você vai fazer, né, bolo principalmente, começou a fazer, colocou os ingredientes lá pra fazer, já liga o forno. E a forma já está untada com manteiga. Isso mesmo. Eu vou dar uma ajudada aqui, ó. Nós queremos todos esses milhos dentro do lubrificador. É, né? Olha aí, Celso, não adianta fugir. Volta aqui, Celso. Opa! Volta aqui, volta aqui. Se fosse leite condensado, gente, ele tava aqui com um pão duro assim, né, Polly? É. A gente já sabe, né, o pessoal de casa que assiste aqui o Tintin todo dia, olha, ó. Ah, esses dias me pegaram no flagro aqui. É. Lambendo uma colher de leite condensado. Vai vendo. Ó, eu só vou dar uma ajudinha aqui pro liquidificador. Mas eu vou certinho, assim. Bateu no liquidificador e forno? E forno. Aí, só colocar numa forma untada, com manteiga, enfarinhada, com fubá e forno. Nossa, que delicioso. Aproximadamente 40 minutinhos de forno. Não tem erro. Não tem erro, gente. Fala. Fazer isso aqui pra um cafezinho da tarde, coisa boa? Ou até pra um cafezinho da manhã, amanhã, sabadão? Aquele... Já faz hoje, come amanhã cedo. Hoje, já deixa lá. Se der tempo, o café amanhã... Põe na torradeira. Coisa boa. Vamos lá, mais música aí, hein? É, vamos do show. Vamos lá, vamos do show. Deu certinho. Olha o cheirinho gostoso. Tem que segurar o bichinho que tava andando aqui. É, segura ele pra não sair do lugar. Agora aqui, ó. O fermento, sempre por último, tá? Aqui é uma colherzinha. Isso. O Celso já pode até pegar a nossa forma ali, Celso. Só vou dar uma batidinha. Eu tô aqui pra comer, só sexta-feira. É, o Celso tá aqui. Já programa, já pra na sexta ele ser doce. A semana que vem vai ser ele, viu, gente? Ontem já fiz minha pamonha. É, é verdade. Por sinal, almocei aquela pamonha, hein? Eu também, viu? Fui comer só em casa, depois da noite. Sustenta, né? Ó, faz em casa também, viu? Vamos lá. Segura. Segura ele. A gente levou pra fazer essa receita. Fala. Oito minutinhos. Muito rapidinho, né? Ontada com manteiga, né? Ontada com manteiga. Com fubá, né? Com fubazinho, isso. Tá? Como aquela milharina, né? Você pode aí fubá, o que você tiver em casa, mais prático. Se não tiver, pode ser farinha de trigo, né? Pode ser também, não tem problema, tá? Olha que delícia isso. Vai encher bem essa forminha, né? Isso, e ela vai crescer, vai ficar bem bonito aqui, ó. Aliás, ontem a gente comeu um bolo de fubá delicioso também, com goiabada, né, Alessandra? Com maracujá, com goiabada, na casa dos nossos amigos lá, do Ale e da Ana. É, mandar um super beijo, que nasceu a Sofia, que nasceu linda, linda, linda. Desse tamanhinho, pole, coisa gostosa. Comi muito bolo, bispa Cris, ó, um beijão pra vocês aí. É, um super beijo, Aninha e a Sofia principal, porque o resto vira tudo pro ano de fundo, né? Exatamente, eu sei bem como é isso. Uma carinha desse tamanho. Grávida, é tudo a mãe. Você tá bem, você não tá. Ai, como você tá. Depois que nasceu. Depois que nasce bem. Mãe? Tipo assim, oi? Ai, deixa eu ver. Daqui, né? E a Sofia, gente, com um laço no cabelo, o rostinho dela é isso aqui? Fashion. Um laço tão grande na cabeça. Falei, ai, que coisa fofa, linda da tia. Beijão pra vocês. Super beijo, viu, turminha? Ó, vamos colocar então no forno pré-aquecido. 180 graus, tá? 40 minutos. 40 minutos aproximadamente, até ele ficar bem douradinho. Depende do forno, né? Bem assim. Depende do forno. Você sabe que esse forno aqui nosso não é muito parâmetro, né? Nossa, o forno vai a jato, né, gente? Mas, ó lá, ó. O nosso aqui, ó. E faz, ó. Tá prontinha ali, Lili. Com casquinha, né? Cascalho de coco. Cascalho de coco, tá bom? Vamos aprender então. Pra fazer esse artesanato, anota os materiais que você precisa pra usar. Biojonhas com sementes naturais. Materiais. Açaí. Cascalho de coco. Fio encerado. E um disco de coco. Muito bem. Rapidinho, né? Aonde eu vou achar essas peças? Eu quero fazer lá em casa. Eu quero comprar as coisas hoje. De onde eu consigo achar? Essas peças tem um fornecedor que manda pra mim de São Paulo. E você disponibiliza pro pessoal? Posso disponibilizar, sim. Ah, então. Procura a Marlene. Certo. Porque daí tem gente. Olha cada semente linda. Essa aqui me lembra a infância. Que eu falei que eu estudava na EMEI, no Paulo Quelle. Ele tinha lá as flambonhas dentro da escola. E é aquela vagem bem grandona, com as sementinhas todas em pézinha, assim, né Marlene? Olha que linda, gente. É uma vagem de uma faixa de 40, às vezes semente 30, depende do tamanho da vagem. Onde tem flambonha plantada hoje em Rio Claro? Essas daqui eu colho muito ali no centro administrativo, que é perto de casa. Mas aí, na Rua 10, em frente ao Nesp, lá também eu pego bastante. Só que agora caiu uma árvore, eu fiquei tão triste, eu vou ter que replantar. De frente, de frente na nossa casa. Tem flambonha? Tem. Tem flambonha, lindo. A praça tá precisando de um cidadinho ali. É, mas Rio Claro tem muitos pés de flambonha, então é só sair caminhando, olhando o que você encontra. Lindo demais. Mas uma coisa importante a gente falar aqui, que a gente tem que buscar as sementes no seu ambiente, natural, sem agredir a natureza, né? Isso, ele é um trabalho ecologicamente, que quando eu vou colher, eu nunca colho da árvore, eu espero a árvore chorar, que é quando ela derruba as sementes, eu vou lá, pego uma faixa de 60, 70%, dependendo, eu olho pra cima, eu vejo se tem bastante, e eu colho o que tá no chão. Que caiu no chão. Isso. Porque o restante eu deixo pra que os insetos se alimentem e que a natureza se convive em seus novos ciclos de vida. Exatamente. Mas é, porque daí, gente, se a gente pegar tudo, como é que vai fazer, né? Vai acabar a flor, né? Olha que semente mais linda essa. Essa você tá pesquisando ainda, né? É, essa eu não sei o nome. Você ganhou. Não, essa tem lá na Unesp. Essa eu colhi lá na Unesp, na Rua 10. Linda, não é? Só que eu não sei o nome dela. E aí estão pesquisando, porque tem muito disso também. Às vezes tem uma árvore lá, ninguém sabe nada do nome da árvore, né? Verdade. Tem que buscar os antigos. E outra que eu amei é essa aqui. Olha, gente, chapéu de Napoleão. É bonitinha, né? Não é? Mas lindíssima. Ela faz um triângulo mesmo. Fica um chapéuzinho. Sabe aquele chapéu que a gente vê nas histórias que o Napoleão usava? Linda, linda, linda. Pena que vocês não conseguem ver assim no detalhe, né? Como o olho da gente é maravilhoso, né? De pertinho é mais bonita ainda. Bom, vamos começar? Senão eu fico mostrando aqui, fico encantada. Depois eu mostro mais. Porque essa aqui também, essa é muito antiga, né? Ah, gente, olho de cabra. Ai, uma graça. Você conhece. Quem nunca viu aí os avós, os bisos, que tinham os passarinhos plantados e colocavam um... Plantados não, né, gente? Os passarinhos na gaiola, né? Plantado não planta passarinho. Olha a pessoa doida. Tinha lá os passarinhos na gaiola, que é uma coisa também a se pensar, né? Não vamos falar disso agora. E punha lá o olhinho de cabra penduradinho lá, que era pra tirar o mau olhado, não era? Isso. Ah, que gracinha. Tá vendo? Poliana também é história. Amei essa daqui, gente. Me lembrou a infância. Começamos como, dona Marlene? Bom, pra fazer o colar, vocês vão precisar do material. Uma tesoura. Pititica. Pode ser uma vela, um isqueiro, ou eu tenho um maçariquim, que eu acho mais prático. Como eu faço bastante, então eu dou um maçariquim. Que coisa linda, esse maçarico, hein? Ah, esses são os materiais que vocês vão usar. Dá pra usar na cozinha esse aqui também? Ó, dá pra usar na cozinha. Parece o meu é maior, né? O que eu uso aqui pra queimar o creme brulé, mas olha. Comidamente, foi bonitinho. Gostei. Fio encerado. Pro colar. Acho fácil. Acho. Nas casas de artesanato. Nas casas de artesanato você encontra. Muito bem. O fio encerado tem de várias cores, aí você vai ver a cor que você precisa. O que mais compõe. Isso. A gente vai usar também o açaí. Eu achando, gente, a pessoa achando que era essa cor do açaí já, mas aí a pessoa olhou pro lado e viu que tem a mesma semente de cor de rosa ali, né? Esse é ele tingido. Aqui seria o natural dele. Ai, que linda! Esse é o natural que na hora eu não fiz, eu esqueci. Ah, eu tenho um colar, assim, com esse aí. De branquinha? Branquinha. Aí você passa, você usa a tinta, que é tudo a base de água, é um trabalho ecologicamente correto, tá? E depois você impermeabiliza ele. Só assim usar o natural já é lindo, né? É lindo, lindo, lindo. E que a gente quer cor também, né? Olha lá a leica, ó. Você vai usar trinta e seis açaí e vai usar doze cascalhos de coco, tá? E aí vamos começar a fazer a mão na obra. Você vai usar um metro e trinta de fio, você vai usar três fios de um metro e trinta. Corta o três, então, de um metro e trinta. Isso, vai dar três metros e noventa. Vocês vão dobrar ele bem no centrozinho. Junto os três e dobro no meio. Vocês vão deixar uma pontinha, né? Que vocês vão usar o... Esqueci desse, que é o botão de coco, desculpa. Passa ele no meio. Nós vamos passar ele no meio. E as peças já vêm furadinhas, né? Vêm, elas vêm todas furadas. Tá, segura aqui pro pessoal se lê, ó. Já vem tudo furadinho. Então passa os três fiozinhos no meio e deixa ele bem no meinho. Deixa bem no centro. E agora você vai pegar as outras três pontas e vai passar o lado contrário. Esse é o começo do nosso colar, então. Esse é o começo. Aí cabe tudo, né? Olha, coberam seis fios, né, gente? Puxa. É um trabalho bonito, né? Você vai deixar uma sobrinha que é pra você fazer... Ah, ó, nós estamos fazendo justamente esse pedacinho aqui, ó. Tá? Passaram os três fios pra um lado, os três fios pro outro. Puxo, deixo uma sobrinha aqui, vamos dar um nó, né? Vou dar um nozinho. Pra segurar aqui, prender bem bonitinho. Ajusta bem. E um outro nó na parte de cima. Vamos mostrar pra pessoal como é que ficou, então. Vamos repetir só pra pessoal lá de casa ver perfeitinho, pra depois não falar que não viu. Cortei, então, três fios de um metro e trinta cada um, tá? Passei pelo meio do nosso... como a gente chama isso? Nosso botão, né? Botão de copo. Passei, tá? Três fios pra cá, peguei a outra ponta, passei o contrário pra cá, tá? Como se eu estivesse amarrando. Pus ele bem no meinho aqui, deixei, ó, um espaço, tá? Pra eu fazer o penduricalho aqui depois. Dei um nozinho aqui embaixo pra segurar o nosso botão e um nozinho aqui em cima. O que ficou aqui, gente? Olha, um tanto de fio com todas as pontinhas, ó, três e três, todas as pontinhas soltas pra cá, né? Aí eu posso separar aqui do jeito que eu quiser, três e três, ó, tá? Por quê? A gente vai pôr as contas agora e depois vai pôr pra finalizar assim, né, olha? Já tá com cara de colar, já. Muito bem. Agora a gente começa a colocar as nossas sementinhas. Nós vamos fazer grupinhos de dois açaís e um cascalho cada uma. E cada um eu vou dar um nozinho. Nós vamos fazer seis grupinhos de um lado e seis do outro. Então como é que eu faço? Eu passo um açaí no fio. Um em cada um. E no outro fio eu vou passar o cascalho. Então eu dividi aqui três fios pra um lado, três fios pro outro. Aí eu ponho um açaí em cada fio. Ó, dois açaís, gente, ó. Dois açaís e um cascalinho. Um em cada um no fio, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. E aí? Certo. Um em cada um e mais o cascalho. Eu vou dar um nozinho pra segurar todos eles. Eu ponho o fio, ajusto bem, dou um espaço e vou dar um nó. Dou uma laçadinha e dou um nozinho. Não precisa prender muito presinho, né? Não. Porque se, caso a pessoa que tá começando ela a errar, ela pode desmanchar, tá? Então ele vai ficar isso daqui, ó. Uhum. Tá? Tá. Mas ele então pedindo pra gente segurar um pouco mais pra mostrar, senão o pessoal de casa não consegue ver e depois não ficar bravo com a gente, ó. Então a gente colocou, ó, um em cada fio, tá? Tem três fios pra cá, quietinhos aqui, que a gente vai fazer depois. Pôs um cascalinho aqui, pôs um açaí em cada fio, ó. Deixou um espacinho pra não ficar muito tarracadinho, assim, ó. Muito preso, tá? Pra ficar soltinho mesmo, pra ter mobilidade. E fez um nozinho. A gente vai fazer isso seis vezes. Isso. De cada lado, tá? Seis grupinhos, então, de cada lado do nosso colar. A gente vai continuar fazendo aqui. Eu mostro mais uma vez pra vocês verem direitinho como a gente tá fazendo. Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho que eu tô estourando todos os nossos tempos hoje, tá bom, gente? Fica ligadinho com a gente. Tintinho, pôs tintinho, volta já. Tintinho, pôs tintinho, de volta. Eu volto aqui da nossa conversa com o professor Auro. Gente, manda beijo. O pessoal já tá mandando aqui pra Jane Fepante aí do Guanabara, que tá ligadinha com a gente. A Lilian Rubim lá do Mãe Preta também. A Giselda, bom dia. Fez aquejadinha e amou. Foto. Aprendi na tintinha. A gente vai mostrar hoje, gente? Vai mostrar, acho que na semana que vem, tá bom? Dá. Faz em casa, manda foto pra gente que a gente gosta. O João, conhece? Docmo, João? O João. Um abraço. Beijo, querida. E Felipe também. Um abraço pra vocês. E a Marta, que eu nunca sei falar seu sobrenome. Marta, você me perdoa. Se você vem aqui me ensinar como é que pronuncia seu sobrenome, tá? Real Mestre. Eu acho que é isso, tá? Me perdoa. Mas é que, acho que é alemão esse sobrenome, não é? Ah, com certeza. Eu não tô muito boa de alemão, não. Mais um amigo querido aqui, o Auro com a Poliana. Muito obrigada. Um bolo delícia. Economia Solidária é um tema ótimo. Beijo, Marta. Tô esperando sua visita aqui pra você vir ensinar eu falar seu sobrenome, tá? Que já não é a primeira vez que ela manda mensagem e eu nunca sei falar o sobrenome dela. Né? Bom, a gente tava falando da Economia Solidária, justamente que as iniciativas individuais se unem e fazem as suas cooperativas, que esse é o objetivo, né? Sim, é verdade. Primeiro, um abraço a Marta, a todos os familiares e amigos que estão, com certeza, assistindo... O pessoal da Unesp lá em peso, né? Um abraço a todos os amigos do Departamento de Geografia da Unesp. Muito bem. Então, realmente a Economia Solidária, ela não é só uma outra forma, uma outra economia, mas na verdade é essa valorização do ser humano. O importante é a questão também da geração de emprego, de renda, de oportunidades, né? Num mundo que está em transformação, com profundas reestruturações produtivas que estão em curso. Então, existe, né, a Economia Solidária, né, que visa essa valorização também, não só do ser humano, do meio ambiente, como nós estamos aqui tratando também, né? Mas também do desenvolvimento econômico local. E nesse sentido, Rio Claro hoje é uma grande referência, né? Com todas as experiências que estão em curso, né? Há mais de 10 anos, aqui em Economia Solidária no município de Rio Claro, hoje Rio Claro você coloca como sendo uma referência, não só nacional, mas também internacional. Viu, Poliana? Só para você ter ideia, né, a Economia Solidária de Rio Claro, hoje nós temos, né, um conjunto grande de empreendimentos trabalhando em vários segmentos produtivos, no artesanato, na alimentação, na reciclagem, né, dentre outros, né? Nós temos hoje um Centro Público de Economia Solidária, que funciona lá na Rua 10, né, com a Avenida 28, no bairro Santana, onde era um antigo departamento de geografia, né? Foi completamente... Muito bem utilizado. Exatamente. Foi completamente refuncionalizado aquele espaço e hoje ali abriga um Centro Público de Economia Solidária, né? Então, ali vocês poderão encontrar também um ponto fixo de comércio, de venda dos produtos da Economia Solidária. Estou pensando aqui na pessoa que está nos ouvindo lá em casa, nos assistindo, Alvo. Estou pensando, nossa, mas eu queria participar, eu tenho habilidades, eu gosto, eu tenho, né, uma mão boa aqui para a cozinha, todo mundo gosta das minhas coisas. Será que eu também não posso fazer parte? Como é que ela faz? Então, para essa pessoa interessada em fazer parte da Economia Solidária, pode procurar esse Centro Público, né, que fica na Rua 10, com a Avenida 28, número 2527. Tem um telefone também para contato, que é o 3524-3054. A pessoa pode entrar em contato lá no Centro Público. Ali serão dadas todas as orientações, né? Pela Secretaria também de Ação Social do Município. Então, ali nós temos no horário comercial pessoas que darão toda a orientação. Então, se você está interessado em fazer parte da Economia Solidária, né, pode procurar o Centro Público, pode entrar em contato também conosco na Unesp. Nós temos um laboratório, né, que é o Laboratório de Estudos Territoriais, que funciona no Departamento de Geografia. Então, a pessoa pode procurar também o LAET, que é o Laboratório de Estudos Territoriais, porque nós temos uma parceria já há muitos anos, né, com a Prefeitura Municipal de Rio Claro, através da Secretaria de Assistência Social, de Ação Social. Que é para fazer aí as pesquisas. Para fazer aí as pesquisas. Exatamente. Então, e todos estão convidados a conhecer esse Centro Público, né? Nesse Centro Público acontece o quê? As capacitações, tem cursos para vocês entenderem melhor o que a Economia Solidária, além do ponto de venda, porque daí, ai, queria tanto ajudar, não tem, não sei cozinhar, não sei fazer artesanato, não dou para nada disso, gente, só quero comprar, quero ajudar de uma outra forma. Então, sempre tem coisa lá para vender. É, nós temos em Rio Claro alguns pontos fixos de Economia Solidária. Então, nós temos este que funciona no Centro Público, nós temos a Estação das Artes, que fica na Rua 1, entre as Avenidas 2 e 4. Então, nós temos ali também um ponto de comercialização dos produtos da Economia Solidária. E nós temos também o Recinto Feiral, que funciona numa praça, ali ao lado do Corpo de Bombeiros. Ali perto do... Que foi inaugurado o ano passado, que também é um outro local de vendas, né? Mas os empreendimentos participam também de feiras, não só locais, regionais, né? E até nacionais. Então, nós temos esses pontos de comercialização dos produtos da Economia Solidária. No Centro Público também, futuramente, irá funcionar uma incubadora... Ah, isso é bom. ...de empreendimentos econômicos solidários. Onde ali, esses empreendimentos terão toda a capacitação, cursos, especializações, que receberão também nesse espaço. Vamos explicar, pessoal de casa, o que é uma incubadora. Porque a incubadora, ela é ótima. Assim, seria muito melhor se todas as empresas, né? Todas as iniciativas começassem dentro de uma incubadora, né, Auro? Porque lá, quantas e quantas e quantas empresas abrem e fecham? A gente conhece, às vezes, de amigos, de parentes, nossas mesmo. A gente pode ter tentado alguma coisa e não deu certo por falta de... Conhecimento, de informação, assessoria. Então, lá na incubadora, vão ensinar, gente, passo a passo, todas as etapas, né? Exatamente. A incubadora tem, justamente, essa função, né? Que é de capacitação, de treinamento, de qualificação. Ensinar, gente, a fazer as finanças. As finanças, então, a compra, a produção, a comercialização, a distribuição, né? Como trabalhar sob a forma de redes produtivas, estabelecer networks entre os empreendimentos. Às vezes, até conseguir ajuda de um departamento de pesquisa da Unesp para desenvolver melhor o meu produto. Exatamente. Inclusive, muitas incubadoras funcionam dentro das universidades. Então, nós temos muitas experiências na Unesp e em outras universidades, em que incubadoras, tanto voltadas para a economia solidária, como outras formas de incubação, outros tipos de incubadora, funcionam dentro da universidade. Então, a universidade sempre teve um papel primordial... De desenvolver esse empreendedorismo. De desenvolver esse empreendedorismo, né? E apoiar as incubadoras. É interessante também que, na incubadora, isso acaba fortalecendo os empreendimentos que procuram, né? Esse espaço, né? E depois, né? É possível também, por meio da incubadora, conseguir microfinanciamentos, microcréditos, né? Ter acesso a bancos comunitários. Comprar equipamentos. Comprar equipamentos. E matérias-primas juntos. É incrível, tá? Incrível. Quem tem esse espírito empreendedor, ou mesmo quem não tem, quer conhecer, quer ver. Porque, às vezes, a gente fica com aquela pulguinha aqui. Será que daria certo? Não tem nenhuma ideia ainda, não sei o que eu podia fazer, mas vai conhecer, vai participar, né? Exatamente. Vai ajudar, vai lá ver como é que é. Eu acho assim. Conhecimento nunca é demais. Acho, não tenho certeza. Conhecimento nunca é demais. Então, quando a gente está envolvido, a gente está ali, o olhar amplia também, né? Às vezes, eu estou pensando muito aqui, focado, e esqueço de olhar ao redor. E lá, consegue fazer essa ampliação. Ampliar esse olhar. Exatamente. E é interessante também que a economia solidária, ela sempre teve o apoio, né? De universidades e também de muitas igrejas. Que deram guarida para que essas reuniões pudessem acontecer, essas associações cooperativas pudessem se reunir. Então, faltava um espaço físico. Vai no salão da igreja. No salão ou a própria universidade. Mas, Rio Claro tem um centro público, né? Então, a Unesp disponibilizou... Já falar uns 10 passos na frente. Exatamente. Por isso que hoje, Rio Claro é uma referência na economia solidária, né? E trata-se também de um dos trabalhos mais bonitos de extensão que a universidade vem realizando. Porque não é só apenas analisar a economia, analisar a sociedade, analisar os territórios, mas é quando também os professores, alunos se envolvem com a comunidade. Exatamente. Então, esse é um trabalho belíssimo que a universidade vem desenvolvendo. E deixa a contribuição, né? Afinal de contas, eu estou aqui, estou nesse espaço, aprendendo, desenvolvendo. Qual é a minha contribuição para onde eu estou inserido nesse momento? Agora, Poliana, tem um outro aspecto também que é importante. Não é só a universidade que vai até o território onde esses empreendimentos estão acontecendo, não é só transmitir o conhecimento, mas é uma relação dialógica que a universidade estabelece com a comunidade. Então, quando professores, pesquisadores vão e também colaboram, dando assessoria, estabelecendo essas parcerias, acabam aprendendo muito. Porque existe um conhecimento que é tácito, que é local, que é aquele conhecimento que não é o científico, que nós trazemos também e incorporamos na universidade. Então, esse é um aspecto... Um crescimento pessoal, né? Exatamente. Imagino, as pessoas que estão envolvidas, como tem um crescimento aí de amizade também e de, principalmente, perpetuar esse conhecimento. Não deixa, como o Celso está falando do Slow Food, né? Resgatar essa tradição que, às vezes, está na oralidade, né? Não está registrado, não está em livro nenhum. Então, fica aí e vai se perdendo essa história oral, esse conhecimento que não está no livro de receita, né, gente? E aí, vem justamente e fala, opa, nós não podemos perder isso, porque isso é nosso. Exato. E nós conseguimos, Poliana, sistematizar todo esse conhecimento publicando já dois livros. Olha isso. Então, nós temos um livro que foi publicado em 2013, que é o Desfazendo os Nós do Capital, que nós sistematizamos toda a experiência da economia solidária aqui em Rio Claro, e um outro que foi lançado em 2015, que são os Territórios Resilientes e Economia Solidária. Então, nós temos toda essa experiência já sistematizada também. Está com o livrinho ali. Está lá, já tenho o livro. Tudo bem. Bom, eu preciso fazer um intervalinho. A Leta Kiko está nervosa hoje, tá, gente? Porque o bolo está assando, você acha que os dois vão ficar quietos? Imagina, fica lá prontando. Estou fazendo um chazinho de maçã com gengibre. Isso, isso mesmo. Ah, estou boa de faro. Mas, olha, eu quero dar um recado muito especial para você, muito importante. Afinal de contas, gente, amanhã é dia 24 de junho, dia do aniversário da cidade, Rio Claro completando 190 anos. Contei aqui para o Auro que eu já faço essa festa de aniversário desde 160 e alguma coisa. Nem vou contar quanto para vocês, porque vocês não terem certeza da idade que eu tenho. Tá bom? Isso mesmo. Mas amanhã, então, dia festivo para a cidade, dia do padroeiro de São João Batista. E, claro, a cidade é uma cidade muito religiosa, tá? Por isso, tem a celebração de Santo Antônio, a festa, a missa especial que acontece lá na Matriz São João Batista. E essa missa vai ser transmitida aqui pela TV Claré. Então, pessoal que quer conferir amanhã às 6 da tarde, transmissão ao vivo da celebração, então, do dia do padroeiro de São João Batista, lá da Matriz São João Batista, aqui de Rio Claro, a missa que vai ser celebrada pelo Padre Antônio, tá? Então, TV Claré amanhã às 18 horas, a missa de aniversário do Padroeiro, aqui de Rio Claro, lá da paróquia, lá da Matriz São João Batista, tá bom? A gente conta com a sua audiência, com a sua oração também. Afinal de contas, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa cidade, o nosso Brasil precisa muito de oração, tá bom? Verdade. Amanhã às 6 da tarde, tô esperando vocês na nossa celebração aqui na TV Claré, transmitida ao vivo lá direto da nossa Matriz São João Batista. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, porque eu vou voltar lá do artesanato pra gente mostrar de novo como é que faz aquele nozinho, você não viu direito, né? A gente vai repetir, tá bom? Fica calmo. A gente vai repetir como é que prende o nosso botãozinho lá no nosso colar, tá bom? É um minutinho, a gente volta já. Amor não tem vinho, eu lhe mando outra, explicando tim-tim por tim-tim. Tim-tim por tim-tim de volta, e a gente desmanchou tudo colado pra começar de novo, pra mostrar pra você como é que prende o nó, né, Marlene? É assim. Vamos ver que a gente cortou a linha aqui, tá? Então, tô com o meu cordão, dois, três cordões de 1,30m, tá bom? Então, pego aqui, ó, as duas pontinhas, tá vendo? Separadinho aqui, não dá pra ver direito, mas tá aqui, ó. Faz ponto três aqui, três aqui. Como é que eu vou prender o nosso botão de coquinho? Isso é bom até porque se a pessoa errou, é o meio dela consertar, desmancha e faz de novo, tá? Passa os três fiozinhos pelo meio do botão, segura aí, prendeu, ó. Passa os três ao contrário. Pega a outra ponta, passa ao contrário, sai do outro lado. Ah, também dificultei a vida, né? Junta tudo, ó. Passa de novo. Só no nó. Só, só no nó. É por isso que ele é ecologicamente correto, né? É, então, e dá pra consertar também, né? Gente, eu passei três fios, uma ponta de um lado, outra ponta do outro, tá? A gente vai cruzar, né? Isso, cruzou, saiu aqui. Gente, é meio complicado porque no começo é assim mesmo, tá? É difícil passar, né? E a pessoa não tá acostumada. Aí, passa com um lado e do outro. Ela vai pegar as três pontas. De um lado, três pontas do outro. Puxou e pegou as três do outro. Ela errou, não tem problema. Ela deixa as pontinhas e depois ela vai consertar. A gente vai dar o nó de um lado pra fazer o quê, ó? Esse nozinho aqui, ó. Tá? Vou pôr aqui do lado, bem pertinho de vocês, ó. Você vai fazer isso. Faz um lacinho. Aham. E vem com as seis pontinhas pra dar o nó. O nó é fácil. É essa ponta que nós vamos fazendo aqui. Qualquer coisa estranha, não fora, que vocês conseguem. Isso. E aí, eu vou dar o outro nó em cima agora. Aqui em cima. Agora, o outro nó. Vem aqui. Faz a laçadinha e passa por dentro. Entendeu, gente? Tudo explicadinho, entendeu? Isso é. Deu pra ver agora? Deu. Muito bem. Prendemos o nosso botão. Ficaram aqui, ó. Pra gente fazer um penduricalinho aqui, né? Isso. Tá vendo? A gente vai colocar a semente na parte de baixo. Eu coloco aí quantas eu quiser, né? Quero colocar uma, duas. Geralmente, eu coloco uma, duas e três. Aí, se você quiser maior, menor, aí vai do gosto de cada uma. Aí, vocês aumentam o tamanho do seu. E dá um nó. O nó seria isso, olha. O lacinho passa por dentro. Como ele é encerado, ele pega bem o nozinho, né? Pega. E pra fazer, é bom não apertar muito, porque aí a pessoa pode tá desmanchando, se caso ela erraba. Aí, eu coloquei uma. Vou colocar um com duas. Uma com duas. A semente, às vezes, elas vêm com um furinho meio... Meio tapadinho. Meio tapadinho, é complicado. O que a gente passa pra abrir bem a sementinha? Pode ser uma agulha de crochê, dependendo do furo. Pode ser alguma pontinha, uma ferramenta de ponta que a gente pode tá... Muito bem. Daí, a gente vai fazer todo penduricalinho aqui, ó. Nas pontinhas, a gente coloca... Isso vai ficando assim. Os nossos sementinhas aqui, tá bom? Aqui, a gente já ensinou você a fazer, então, passa um em cada fio, uma semente, outra semente e um cascalinho. E o cascalinho. Cada um num fio e dá o nozinho. Faço de novo, um em cada semente, um em cada fio, mais o cascalinho e dou mais um nozinho. E assim eu vou fazendo. Tem um mágico aqui, né? É o final. Que tá quase pronto, né, Marlene? Isso. Pra terminar, vocês vão tirar um fio de cada lado, porque geralmente a gente usa esse daqui pra fazer um brinquinho, tá? Que hoje não vai ter o brinquinho, não. Vai ser só o colar. Não jogue fora que você sempre reaproveita. O acabamento, você junta as pontinhas, aqui você vem e você vai dar um nozinho. Você dá um lacinho. Faça aquele nozinho que vai correr, né? É, o nozinho ele vai dar aquele espaço pra correr. Sobrou uma pontinha, que às vezes sobra. Você corta a pontinha e aqui você dá um nozinho. Fiz um nozinho de cada lado, com cada uma das pontinhas. Ele vai dar um movimento, se você quer mais comprido ou mais curto. E ele vai ficar igual aquele ali. E sempre vou usar dois fios, vai sobrar um terceiro, eu vou cortar esse fio e vou guardar. Porque, no caso, eu podia ser feito um brinquinho. Você aproveita fazer um brinquinho, isso. Que é igual o que você tá usando aí. Esse que sobrou, você corta. E agora você vai... Olha lá, Alê, é o maçarico, bem. Ó, o maçarico. Você vai cortar a bomba, né? Agora eu quero um desse, hein? Ó. E? Aperta bem ele pra ele segurar. Ai, que belezinha. Ó. Ó. Sem bombeiro. Sempre se achar uma bombeira pra apagar incêndio, né, gente? Cortou a outra pontinha. Sempre tem que passar um foguinho, né? É bom pra ele não desmanchar isso. Você pode usar vela, o isqueiro. Tem gente que queima até no fogão, mas tem que tomar muito cuidado. Sempre procurar proteger bem aqui pra não queimar a parte da peça, que senão você estraga. Olha, gente, tá pronto o nosso colar. Cortou o outro lado, guarda o fiozinho pro brinquinho. Não pode jogar nada fora, né? Não, não joga. Eu aproveito tudo. E também não deixa o fogo ir consumindo todo o negócio que vai embora, hein? Vai consumindo todo o seu colar. E olha aí, minha gente, com esse nozinho que corre aqui atrás, pra gente fechar mais curto, mais comprido, tá? Tá pronto o nosso colar. Feito com sementes, né? São as biojóias, né, Marlene? Isso. Ele é um trabalho ecologicamente correto, sempre respeitando a lei da natureza. Nunca vai subir na árvore pra pegar semente. Isso, vamos proteger as nossas árvores. E inclusive até replantar se preciso. E aí a Marlene vai lá e tenta, vai reproduzindo as mudas pra distribuir pros amigos, né? Isso, distribui algumas mudas também, já. E olha, eu vou mostrar esse aqui que tá muito legal, muito lindo. Eu vou até pôr no suporte, porque daí o Joel consegue pegar direitinho. Esse foi feito um terço, olha, a gente tava falando da missa do São João Batista, que a gente vai fazer amanhã, a partir das seis horas. Olha que terço lindo! Feito também com essa mesma técnica. É o fio encerado. Aqui a gente usou, pra fazer o entremeio aqui das orações, colocou uma em sanguinha, né? Isso, o semento pau-brasil. Semente linda do pau-brasil. E aqui a gente encontra essas peças, essas ferraginhas também, nas lojas de artesanato. Acho, acho. E aí fez um terço, minha gente. E esse daqui eu vou deixar pra você doar pra alguém. Ah lá! Pra fazer um sorteio. A gente vai fazer um sorteio desse terço lindo, de semente de pau-brasil. Não é? Não tá lindo? Presente pra você. E não vou sortear hoje não, tá? Vou sortear na semana que vem, tá bom? Muito, muito, muito lindo. E eu ganhei muitos presentes, mas eu vou mostrar daqui a pouco. Eu volto aqui pra gente passar contato e tudo mais. A Nancy Mendes, que adivinha que a Nancy tá vendo a gente? Ah, beijo Nancy, parceirinha. Ela tá perguntando se ela pode colocar pedaço de goiabada nessa massa de broa. Pode colocar, sim. Fica à vontade, Nancy. Fica delicioso. Ou pode derreter a goiabada e jogar por cima. Quando tirar ele do forno também vai ficar delicioso, viu? Aquela goiabada, um pouquinho de água no fogo, ela fica ali. Derrete e joga por cima, assim. Acho que esse bolo tá ficando muito caro pra minha dieta. A Estela também tá com a gente. Assunto ótimo, artesanato e receita supimpa. Ale, posso fazer esse bolo salgado? Misturar linguiça e queijo? Porque a base dele é o açúcar. Então, aí a gente tem que trocar, aí tem que inverter. Vai ter que entrar a farinha ou o fubá, porque não vai na nossa massa aqui, só vai o milho. Então, aí eu tenho que fazer uma adaptação. Eu vou testar uma adaptação e aí eu conto pra você. Porque essa daqui, a base, são duas xícaras de farinha. Então, se tirar... De açúcar, né? De açúcar, vai fazer falta. Se vai tirar o açúcar, tem que colocar outra coisa, né? Vai ficar mais pra pamonha mesmo. Ó, a Bispa Cris, Ana e Sofie estão ligadinhas. Ah! Beijo, meus amores. Sofia, Bispa Cris, a minha. E a Magra também do centro ligadinha. Eu volto aqui, dona Marlene, mas eu vou lá mostrar o que ela me deu, o que ela não quis me dar no ar. Porque ela falou que ela tava com vergonha, gente. Olha que lindo. Olha isso, vem descilando. Já vem descilando. Ó, ó, gente, posso com uma bolsa dessa aqui, né? Olha que graça. Olha que lindo. Você me falou que essas sementes são todas de Rio Claro. Isso. E foi você que fez? São de Rio Claro, foi eu que fiz. Ai, que lindo. Além da bolsa, tá? Da sacola retornável, aqui tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. O professor vai me ajudar a explicar o que é cada uma delas. Tem os livros aqui. Sim. Olha que bacana. Olha que caixinha linda. Ah, que graça. Aí ela tirou lá. É, tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. Tá, esse caderninho aqui. Veio na caixinha. Foi o Grupo de Geração de Renda do Fórum de Mulheres que mandou pra você, da Comé Azul. Ah, que bacana. Comé Azul, lá, o Grupo de Geração de Renda. E tá a canetinha do lado, hein? Joias da Terra. Olha aí, isso aqui é feito aqui em Rio Claro. Não, esse não. Não, ele é um presente aí pra gente destacar e uma lembrança do grupo, né? Tem aqui, dona Marlene, o contato. Aqui os livros que você tinha falado pra gente. Exatamente. Esse foi o primeiro livro, né? Desfazendo os Nós do Capital, Território, Ação Social e Economia Solidária. Olha que bacana. Então, nós publicamos este livro que aqui nós temos toda a história da economia solidária de Rio Claro, né? Nós temos vários autores que colaboraram, né? Neste livro. Que legal. E foi o primeiro que nós lançamos. Aqui também tem toda a experiência de economia solidária sistematizada no município de Rio Claro. E aí depois vocês fizeram esse livro aqui. É daí que nós lançamos este, esse livro em 2015, Territórios Resilientes em Economia Solidária, Movimentos Sociais e Alternativas Sustentáveis, né? Neste livro aqui também nós mostramos como que a economia solidária se desenvolve em vários territórios aqui na cidade, né? Como que eles se organizam. Existe todo um planejamento na organização desses espaços, né? E como esses territórios resistem a outras formas de economia. Exatamente. Então, fica aí também a indicação. E esse aqui é uma divulgação do governo federal, né? Sobre a economia solidária. Também tem aí um geral, né? Experiências em economia solidária praticamente em todo o país nós temos experiência de norte a sul, de leste a oeste, nós temos experiências em economia solidária, né? E cada um com sua singularidade, com suas especificidades. Rio Claro entra aqui? Rio Claro, na verdade, faz parte dessas experiências e hoje é uma referência nacional. Legal. Não só nacional, como também internacional, porque nós temos levado essa experiência da economia solidária para outros países também. Legal, gente. Muito legal. E aqui estou explicando aí, olha, os folhetos que a gente vai começar a entender, né? E ter o primeiro contato com tudo que tem na beleza, na construção civil, tem tudo, né? Na artesanato. É uma cartilha praticamente, né? Com as experiências, com os diversos segmentos que atuam na economia solidária aqui no município. Que tem de lei, né? De lei também. E por falar em lei, nós temos, e esse é um outro avanço, né? Nós temos aqui em Rio Claro um Conselho Municipal de Economia Solidária, que é o COMES. Conselho Municipal de Economia Solidária. Ele existe desde 2013 e eu tive a honra de ser o primeiro presidente e fiquei durante duas gestões com o presidente desse conselho. E olha quem está aqui nessa foto. Dona Kimiko Aki. Vendendo aí suas coisinhas da culinária japonesa, gente. Ai, adoro, viu? Sou super consumidora. E é legal as pessoas conhecerem, porque pensa assim, Auro. Ah, eu já tenho lá minha empresa, né? Sou dona de uma empresa, sei lá, setor que quiser. Vamos pensar lá. Sou dona de uma empresa de construção civil. Mas quero fazer um brinde para a minha... Para os meus funcionários. Fazer um brinde de final de ano. Ou um brinde para os meus parceiros. Não sei o que fazer. Vou lá na Economia Solidária e encontro isso aqui. Exatamente. E aí eu não faço parte da organização, não estou ali como uma empresa, mas estou ajudando o setor, a partir do momento que eu estou usando, comprando, consumindo tudo o que é feito pela Economia Solidária. Exatamente. Você, ao comprar um produto da Economia Solidária, você está ajudando pessoas que estão, vamos dizer, trabalhando, gerando emprego, gerando renda, diminuindo as desigualdades sociais de maneira justa. Pessoas que estão preocupadas com as questões ambientais, como nós vimos aqui no programa. E contribuindo também para a economia local. Então, é o fortalecimento da economia do município. Então, você também pode fazer parte de um circuito turístico e levar as pessoas a conhecerem a Economia Solidária de Rio Claro. É, muita coisa se amplia quando a gente pensa nisso. Gente, que olha, vou receber lá uma visita, vai vir um pessoal, uns parceiros de outras cidades que querem conhecer a empresa. Vamos levar para conhecer a cidade, porque eu sinto, eu fico tão triste quando eu escuto alguém que fala assim, ah, Rio Claro não tem nada para mostrar. Dói meu coração, gente. Eu sou daqui, nasci aqui. Como jornalista, tive a oportunidade de conhecer coisas lindíssimas da cidade. E fico muito triste quando as pessoas falam isso, porque a nossa cidade é lindíssima. E tem muita coisa boa, né, professor? Exatamente. Pessoas talentosas. Você precisa saber, conhecer primeiro, para depois divulgar a sua cidade com orgulho, né? E nós temos hoje muitas pessoas talentosas, com criatividade, que não querem mais ficarem produzindo sozinhas, né? Porque é muito bom você estar junto com outras pessoas, né? Porque ali você aprende, você passa informações, você adquire conhecimento, né? E os produtos da Economia Solidária, como vocês estão vendo, são produtos com design. Então, existe um design próprio, né? Nós já chegamos a fazer um evento aqui em Rio Claro, há cerca de uns seis anos de moda, né? Em que foram ali um desfile, que ocorreu no grupo ginástico, né? Onde nós tivemos essas biojoias da terra sendo apresentadas, sacolas fabricadas com banners, né? Então, tudo isso expondo os produtos da Economia Solidária, né? Então, não é porque é um produto da Economia Solidária que não possui, vamos dizer, design e criatividade. Pelo contrário, são produtos muito bonitos, com design, com criatividade e muito talento. E quando a gente vai viajar para outros estados... Pode presentear. Dentro do Brasil, a gente vai lá e compra nos outros lugares e só porque é feito na cidade, você vai falar, ah, mas... Eu sei, eu sei como é. Eu cheguei a levar esses produtos para outros países e fizeram maior sucesso. Ah, faltou, né? Faltou. É, eu sei, eu sei como é. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas antes, quero lembrar você que dia 12 de julho acontece a palestra do professor Leandro Karnal. Conhece? Não conhece ainda, gente? Já falei. Vai lá no grupo, pesquisa. Coloca lá, ó, Leandro Karnal. Você vai ver milhares de vídeos e palestras do professor Leandro Karnal. Aqui em Rio Claro, dia 12 de julho, vai falar sobre ódio e intolerância, o problema da polarização de ideologias. Isso é uma questão muito atual, porque a gente acha também só que a nossa ideia está certa. Não respeita a opinião dos outros, né, gente? Não pode ter essa intolerância, né, quando a gente fala de diversidade de pensamentos. Então, o professor Leandro Karnal vai estar em Rio Claro, dia 12 de julho, lá no Claretiano Faculdade. Os ingressos você pode comprar aqui na TV Claré, 70 reais. E tem pacotes proporcionais, tá? Só procurar aqui a Damares e ela passa tudo pra vocês. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta pro nosso último bloco já, minha gente. Já acabou. Deixar os nossos recados, nossos agradecimentos. Rapidinho a gente já volta, tá bom? Tintim por tintim de volta, nosso último bloco, correndo, 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 que o nosso tempo tá esgotado. Olha, igual aquele da Lê, que tem o vermelho, gente. Olha esse aqui com as pedras em azul. Eu sou assinada pelo azul, né? Vocês já perceberam. Não é? É a mesma pedra, né, Malene? Só que aí tem risa de outra cor. Tá? Aqui também tem o coquinho e também tem a semente do açaí. E, ó, não é só joia que dá pra fazer, não. Olha aqui quanta coisa que tem aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, até tá com uma fitinha pra gente segurar. Esse aqui é aquele... Como que a gente chama mesmo? É, filtro do sonho. Filtro do sonho. Olha, gente, decoração. Tudo ecologicamente correto, né? Porque aqui nós estamos usando uma madeirinha também. Pendurado aqui as nossas sementinhas do açaí. Esse aqui do meio, o que que é? É osso. Osso? Eu trabalho com osso. Olha só. Que legal. Adorei também, gente. Aí o artesanatinho aqui do meio é a nossa corujinha. Não é, Marlene? Deixa o seu contato pessoal de casa que gostou e quer comprar tudo. Chegar umas doidas assim, igual eu ia ler. Vou deixar você sem estoque. Ah, senhor. Que legal. As doidas do bem, tá, gente? É, isso mesmo. As pessoas que se interessarem podem procurar nós na loja de Economia Solidária, na Rua 10, na antiga Unesp. E a gente faz uma vez por mês também no Enxuto. No próximo dia 9 e 10 a gente vai estar no Enxuto. 9 e 10 de julho, né? De julho. Muito bem. E o telefone. Fale o telefone. 9-9-6-0-5-8-7-5-8. Quero mandar um beijo para as meninas do Grupo de Geração de Renda do Fórum de Mulheres Comeia Azul, para as meninas fundadoras da nossa comeia, que é a Dona Leonora Lucimara. Você volta? Beijo. Volta para fazer mais alguma outra arte com sementes? Se der, eu volto sim. Ela chegou aqui nervosa. Viu? Deu super certo. Com certeza. Muito obrigada. Professor, muita coisa para a gente falar da Economia Solidária, né? Com certeza. Dá para fazer uns 10 programas aí. Estou à disposição. Vamos voltar, tá bom? Com certeza. E reforço o convite para você conhecer o espaço, porque ter um espaço público de Economia Solidária é aqueles 10 passinhos que a gente falou lá na frente, né, gente? Exatamente. Então, todos estão convidados a conhecer o Centro Público de Economia Solidária, que se localiza na Rua 10, esquina com a Avenida 28, no bairro Santana, número 2.527. Então, vale a pena você conhecer esse espaço e também conhecer os pontos fixos também que nós temos na cidade, na Rua 1, entre as Avenidas 2 e 4, o Recinto Feiral, né, também lá perto do Corpo de Bombeiros. Aquela praça que tem ali perto do mercado, né, gente? E quero deixar aqui também, né, um abraço a todos os empreendimentos econômicos solidários de Rio Claro, né? Então, na verdade, é um trabalho que nós fazemos em conjunto, em parceria, em que nós temos, né, os empreendimentos, nós temos aí a presença importantíssima da Prefeitura Municipal de Rio Claro, que se nós conseguimos chegar nesse ponto da economia solidária aqui no município, é porque tem uma política pública que apoia a economia solidária de Rio Claro. E também a Unesp, que é uma parceira, né, nesse trabalho que nós fazemos de extensão na economia solidária, né? E deixo aqui um beijo pra minha filha que trabalha com design, né? Então, é um campo aberto, a Marina Mendes, né, minha esposa Beth, que também deve estar... Assistindo a gente com certeza. Nesse momento, dando o maior apoio pra nós aqui, né? Parentes, familiares e amigos. Muito bem. E só mais uma coisinha. Fale, que eu vou fazer o sorteio pequeno. Deixaram, né, aqui também já os parabéns pra nossa querida cidade de Rio Claro. Pois é. Como é que está amanhã, completando 190 anos, né? E pensar que eu já estou aqui fazendo festa de aniversário há mais de 20 anos. Falou, falou. Falou. Contou. Ale, vem desfilar a bolsa aqui da Roberta. Ah, vou desfilar a bolsa aqui. Olha, gente, que linda. Olha aqui. Ninguém vai mostrar a bolsa? Ale, que eu desfile. Olha só, gente. Bolsa linda. Ó, vou aqui no pote. Olha que bonita, hein? Certeza quem vai ganhar essa bolsa aqui, ó. Ó, não vou nem olhar. Eu já viria buscar, olha. Já. Hoje. Pra amanhã, aniversário da cidade. Já saí aí, olha. Ó o pote, ó o pote. Sem olhar, sem olhar. Sem olhar, vamos lá. Vamos lá. Quem ganhou, quem ganhou. Tá aqui. Sinira Camargo, do Jardim Claré. Aê, Sinira. Aê, Sinira. Aê, Sinira. Parabéns. Parabéns. Vem buscar hoje, pra amanhã, já passear aqui, comemorando o aniversário da nossa cidade. Sinira Rosa Camargo, do Jardim Claré. Muito bem. Lembrando, só mais um recado. Agradecer imensamente o professor e a Marlene, que amanhã, então, às seis da tarde, tem a nossa celebração, Dia do Padroeiro, aqui, ao vivo, pela TV Claré, hein, gente? Amanhã, às seis da tarde. Vamos experimentar, que o tempo acabou? Vamos. Vamos lá. Você fez chá, né? Eu fiz um chazinho aqui. Pode devolver, viu, Ale? Que essa tem dão, tá? Pode devolver. Ale vai embora com a bolsa, viu? Bonita demais, gente. Gente, dá uma olhada na textura disso aqui. Olha que textura boa. Com licença, poliana, que eu vou junto. Por favor, me acompanhe. Um chazinho aqui também. Nossa, gente, só de cortar, já fiquei com água na boca. Inclusive, pra quem gosta aqui, ó, passa uma manteiguinha. Essa receitinha prática aí, ó. Eu adoro. Vou até pegar mais pratinhos pros nossos convidados. Melê, você tava escondendo o jogo em casa e não trazia essa broa pra gente comer aqui. Não é? Valeu a receita aí, viu? O Celso derreteu até uma manteiguinha aqui. O Celso tá já... Eu acho que não vai rolar fazer torrada com isso aqui não, que não vai sobrar. Não vai dar tempo, Celso. Gente, olha a textura. Que delícia. Fica molhadinho, assim. Nossa, o gostinho de milho. Fresco, né? É. Nossa. Faz em casa. Tá aprovado? Você vai ficar com vontade de comer, tenho certeza. Faz em casa tudo rápido e no liquidificador, não é? Bom demais. Leve, né? Pode fazer essa no forno aí, vista a Cris, ó. Pode fazer esse aqui. Esse aqui, ó. Nós não temos mais tempo, tá bom? Delícia. Fica com a gente amanhã, às 6 da tarde, na transmissão da Missa de Celebração dos 190 Anos de Rio Claro, direto lá da Paró de São João Batista. E espero vocês na segunda-feira com mais um programa ao vivo. Beijo. Bom final de semana. Parabéns, Rio Claro.